Salve rapaziada, Nego Drama MC, Batalha do Tanque, Batalha da Aldeia, que eles pique Tamo junto, vim fazer entrevista aqui com os amigos e vamo lá as perguntas Vamo lá mano, pretende fazer alguma cypher? Se sim, quem chamaria? Pô, pretendo sim né, acho que eu chamaria Samurai, Johnny, Pelé e alguns outros MCs aí Que tão na correria aí no dia a dia Show mano, e você começou a batalha com que idade? Pô, comecei a rimar com 14 anos, bagulho mola doideira Com a Moroche ia lá na rua, ficava me gastando, tá ligado? Falei, qual é desse menor? Tu não fode, todo dia vem aqui na rua que eu ficar marolando com minha cara Mas com o menor maneiro Aí eu comecei a gostar de rim, mas falei, mano, vou botar a cara na roda cultural Fui, brotei de maluco, botei o nome e comecei a batalhar, mano Isso no final de 2014, meado de outubro, novembro, por aí Teve alguém assim que te incentivou a batalhar, algum nome? Pô, mano, eu começava, eu vi o vídeo do MC, tá ligado? Rimando com a Negra Rê, Dropea, aquele lá que rolou porrada dos caralhos Aí eu ia pra roda pra ver os caras pinar de moto Mas foi o Flávio mesmo, foi a primeira pessoa que eu tive contato assim de MC, tá ligado? E eu comecei a batalhar, foi o Flávio mesmo Da hora, mano E aí, a galera também tá querendo saber se você vai tentar o Nacional esse ano, mano E o que que é o Nacional pra você? Ah, mano, acho que eu vou tentar sim, né? Pela energia que o público tá passando aí Fiz uma batalha boa Ganhei a aldeia aí, primeira vez colando, tá ligado? Só MC foda, Thiago, Belzinho Vão arrumando aí E, mano, o Nacional pra mim é um bagulho muito importante, tá ligado? Tipo, não foi um bagulho que quando eu comecei a rimar Que eu falei, caralho, mano, quero ir pro Nacional, tá ligado? Tem que ir de qualquer forma, mano É um bagulho que eu deixo acontecer naturalmente, mano Quando eu tiver na minha melhor fase, se for pra mim, eu vou Se eu não for, o ano que vem Daqui a 20 anos Não der pra ir, tá ligado? Mas Nacional é um bagulho muito importante Teve dor, mano, que representou aí, o Orochi ganhando em 2015 O Samurai, como representou, não ganhou, mas chegou na final Ele tá até aqui do meu lado É a minha gestão, filha da tua E como que foi batalhar no BDA, mano? O que foi pra você, a experiência? Pô, mano, desde quando eu comecei a rimar Eu sempre quis ganhar uma batalha em outro estado, tá ligado? Ainda mais em São Paulo, assim, que nego fala que É a metrópole do rap, tá ligado? Tipo, quando você envolve rima, algum bagulho assim Nego já lembra logo de São Paulo, tá ligado? Foi uma energia muito boa Tipo, foi muito bem recebido aqui pelos amigos O público passa a energia boa Lembra muito o Tanque, tá ligado? Tipo, vagabundo Foi energia mesmo, tá ligado? Foi muito bom Foi muito bom Um dos melhores dias da minha vida Galera E você pretende seguir uma carreira solo Ou montar um grupo? Pô, mano, depende, depende Por enquanto eu tô seguindo carreira solo, tá ligado? Fazendo meus trampos solo E algumas participações Mas se pintar alguma parada de um grupo Que eu vejo que é melhor pra mim Que eu parar e pensar Pô, mano Isso aqui vai ajudar na minha carreira Ele se encaixa no meu perfil E pá, dá pra fazer um bagulho maneiro Eu não vou criar um grupo só por criar, tá ligado? Pra criar um grupo tem que ser um bagulho complexo Que encaixe, tá ligado? Porque eu já tive grupo e não deu certo Dá, e vamos pra polêmica Tem algum MC que você não gosta? Pô, eu não gosto do samurai Bafo de rola do caralho Enche o saco o dia inteiro Cara chato Quer aparecer? Quer atenção? Não, exatamente Por isso que eu não gosto desse cara Mas tô brincando Não tenho nada contra ninguém, não, mano Nunca tive treta com ninguém, não E nem espero não ter, né? Não tenho nada contra ninguém, não Gosto de todo mundo E por que do nome? Nego drama? Pô, mano Eu sempre gostei de escutar Racionais, tá ligado? Foi o primeiro rap que eu ouvi Foi Racionais e Marcelo D2 Aí, tanto que eu falei Que foi até o horóis Que brotava lá na rua pra gente rimar Aí eu já tava desenvolvendo na gima Eu falei Pô, tem que ter um vulgo, tá ligado? Falei Pô, tem que ter algum nome pra botar, né? Pô, tu vai chegar Tem que ter um vulgo Pô, já pensei em vários nomes Acho que o nego drama é MC Balotelli MC Aranha do Bem 10 Ih, já pensei em muito bagulho Miquimba Botar vários nomes, mano Só que aí eu tava escutando a música Rimando no beat do Racionais, tá ligado? Nego drama Aí eu acabo Pô, tem que pensar um nome pra botar na roda Aí veio o parceiro meu lá do riba Tudo Aí ele olhou pra minha cara Pô Acho que Nego drama Nego drama se encaixa no seu perfil Só que Quando eu botei na batalha Era Nego drama Só que aí Quando eu fui batalhar Jefinho Ia pedir grito Aí toda hora ele errava Nego drama Falava todo Sou letrano Aí ele olhou pra mim E falou assim Ele ia me dizer Pô Vai ser Nego drama Ou Nego drama Aí eu falei Pô, vou deixar Nego drama Que fica menor E mais fácil de pronunciar Aí foi Ficou Nego drama Acho Gostei Tá aí até hoje Bacana, mano E qual é a sua meta no rap? O que você pretende Pro futuro da sua carreira? Pô, mano Eu pretendo é Crescer, tá ligado? Fazer o meu Copistar meu espaço Sem pisar em cima de ninguém Tá ligado? Ajudar minha mãe E vou até o fim, mano O bagulho que Xamã ensinou Que tipo assim, mano Se tu quer aquele bagulho pra você Bote como seu trabalho Como principal Vai o fim Até você conseguir, mano Foda-se que os outros falassem Nego te chamar de merda Falar que tu não vai conseguir Caga, mano Nego tacou pedra em Jesus O cara que salvou a gente Não vai me criticar Por eu fazer rap Eu vejo aí Que em várias batalhas O povo zoou a sua mãe Como que você se sente Em relação a tudo isso? Pô, mano Eu não me sinto ofendido não Tá ligado? Não me sinto ofendido Porque Isso não me afeta a nada Porque eu sei que Eu gosto dela E eu sempre vou defender ela Se aquilo ali é uma batalha Tá ligado? Eu tô entrando ali, mano Então se o cara gastou a minha mãe Eu tenho que usar aquilo Pra botar ele abaixo de mim Tá ligado? Então Já que ele gastou a minha mãe Agora eu vou Encher ele no couro E ele vai tomar a resposta E vai ficar salseirado Tá ligado? É isso que eu penso, mano Só que quando o cara Abre Quando o cara Gasta a minha mãe Ele também abre portas Pra eu zoar ele Tá ligado? O bagulho que eu fico bolado É quando o vagabundo Gasta a minha mãe Aí eu vou Respondo o bagulho Aí fica falando É decorada Não sei o que Que não sei o que É lá Foda-se, irmão Imagina o cara Tá gastando a sua mãe Tem que defender até o fim, mano Dar de leão na selva E partir pra cima E defender, mano É Mano O que aconteceu com a TDL? Responde pra nós aí Pô, mano A TDL acabou por Vários problemas Tá ligado? Mas eu acho que Foi um bagulho Que a gente usou Pra amadurecer muito Só que quando criou o grupo, mano Tipo assim Foi um bagulho muito louco Tá ligado? Tipo quando rimava no Tava geral rimando Aí Johnny E a bagulha era Tropa do Leleu o nome Até ele já explicou isso Em um vídeo O que que é TDL, bar Era Tropa do Leleu Aí no início era Johnny Doug É Johnny, Doug Dote E mais não sei quem Tá ligado? Aí E Chacal Aí os caras falaram Pô Só vou botar você Quando você ganhar o tanque Sendo que Doug ganhou o tanque Oito meses depois de mim Não entendi nada não Aí a gente criou o grupo Tá ligado? A gente sempre marcava De fazer o bagulho Só que não foi dando muito certo Tá ligado? Eu queria fazer um bagulho Eu te olhei Não, não vou fazer isso Aí porra Não dava certo Aí terminou, mano Mas eu acho que foi bom Pra todo mundo Foi uma fase Tá ligado? Porque viu que Musicalmente a gente não Se encaixava muito Tá ligado? Tipo É todo mundo amigo Mas trabalha, trabalha Amizade, amizade E cada um seguiu o seu rumo Não que tipo Acabou o grupo A gente não vai fazer Som juntos Tá ligado? Eu até penso no futuro Fazer um som Tá ligado? Chamado TDL Com todos os integrantes Que eram Tá ligado? E pra encerrar, mano Tem cinco nomes Que você considera Foda no rap nacional Atualmente? Porra, tem, mano Tem, mano Fala aí, mas pra nós Eu gosto muito do Djonga, tá ligado? O Djonga Eu acho Brabo demais O Djonga O BK O Freud O Amiri, tá ligado? Comecei a escutar, tá ligado? O Samurai me apresentou O som dele Aí O maluco é outro nível, mano Aí, papo reto O maluco é muito foda, mano Tá ligado? Quando tu para Aí você fala, porra, mano Tu fica de Beijo caído Então Amiri E Deixa eu pensar aqui Que é tanta gente no rap É O Choice O Choice O cara Tá quebrando tudo Menor E pra finalizar Solta aquele freestyle pra nós Vou botar um beatzinho aqui, tá ligado? Aquele beat que tava rimando com o Samurai, né? Danny Beach Tem que ter o Danny Beach, né, Samurai? Pô, isso aí foi achado Porra, a melhor coisa que Samurai me apresentou Pesquisem depois Vocês que gostam Vocês que gostam de rimar Fazer freestyle Joguem Danny Beach Tracks No YouTube depois Será que eu vou conseguir rimar esse aqui de cara, Samurai? Claro Você é bom Eu vou conseguir rimar esse aqui de cara, Samurai? Nego drama vai fazendo minha rima acelerada aqui que sobressai O beat deu uma indagada, tu tá ligado nego espancar Eu saio lá de som goçando com a mochila pra poder colar em sampa Pra gente poder trampar, gravar um som até um boom bap Demo vários júli, pegamos e fumamos um beck Fechado com o samurai que é meu irmão, tá dentro do meu coração Rap é o meu trabalho e sempre vou fazer na função Fazendo entrevista aqui com os parceiros, tá ligado? Vagabundo sabe que o rap é ligeiro, nego drama aqui no full Tá ligado? Faz o show, tipo velha camisa 10, sabe que é um marco robo Mas o rap que é minha seleção Sabe que um dia eu vou estar no trabalho, meu irmão Ligo a garbolada que se treme acelerado Vagabundo, tá ligado? Que eu chego e intercalo Vou pegar o iPhone do bolso Vou pegar o iPhone do bolso Uma vinha sem sacanagem Rap é compromisso, não é viagem Chega no meu WhatsApp e vai mandar uma mensagem Eu tô de iPhone 7, se você não persegue Já tô de cara, quero beber uma dose e fumar um beck Tava com o samurai Dando um trago Falando, tá saudado? Só 50 centavos Fechado com o mano da aldeia Tu sabe que eu vou batalhar no trio Eu faço minha rima, bocada Tu tá ligado? Aqui cê desvia Fechado com o Thiago, também que é menos bom Tá ligado? Vagabundo representa no som Eu vou rimando até o Leblon Nego drama quer pegar a ranobinha de batom Em breve vai sair o som no canal Bravo na instrumental Vagabundo vai ficar de cara E vai passar, é mal Nego drama, taca fogo Cadê o esquerdo pra gente queimar? Cuidado vagabundo, senão fogo aí vai chegar Tipo aquela novela Tu sabe que faço aqui na brisa Nego drama, taca fogo Sabe que é chamar da vida Mas MC, filha da puta Eu vou te matar no último capítulo Eu chego fazendo minha rima Do Dragon Ball é o pico Ou aquele lá do Bob Esponja Que eu acho que esqueci o nome Eu vou fazendo o rap Tu sabe, eu represento o Johnny É o plug do aquele que é filho Que tem um olho só E vagabundo sempre insiste Mas de gastar minha mãe Marilé é a toa Mas um dia eu posso dar até poupa a ela Que eu vou ter tanto dinheiro E vou viver de rap Mas tá tranquilo O vagabundo tá ligado Eu chego fazendo minha rima Assimilando aqui na track Vagabundo gosta de mim Porque eu sou moleque e dom Porque eu nunca fiz em cima de ninguém Quero só ganhar dinheiro Fazer o meu som E aí